Boa tarde, sou o Nuno Lemos e vou fazer o terceiro desafio do Promo Fit Games edição 8. Temos um alvo, o alvo, a 3 metros, barra, e canómetro. Temos um alvo, o alvo, a 3 metros, barra, e canómetro. Ok. Queria exaltar? Mais uma mão assim. Não, 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 não. Alla a volta. Boa voz. Isso é só a hora. Isso é só a hora. Isso é só a hora. Aí você vai subir lá. Aí você vai subir lá. Aí, mais alto. Deixa eu ver se tá filmado. Desenquanto vai vendo. Está filmado. Tá vendo? Tá, sim. Você vai ver se tá aí. Tá vendo? Tá vendo? Tá bom. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? E aí 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 E aí